Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu passei durante muito tempo sem poder apurar porque eu tava sem celular, né? Agora que eu peguei o meu celular, as apurações voltaram. E é um fato que muita gente pergunta aqui. E o José Aldo? E o Jaime Alvarado? São dois jogadores que ainda não chegaram. A imprensa já comunicou esse acerto, mas foram dois jogadores que ainda não chegaram, não se apresentaram, tem a situação do Evandro pra ser resolvida. Mas a gente vai falar especificamente hoje do José Aldo. O Jaime Alvarado, imagino, que ainda vai chegar no Brasil. Ainda tem todos os trâmites de um jogador vindo do exterior. Mas eu apurei a situação do José Aldo com o seu empresário Sandro Zardo. Conversei um pouco com ele ontem, um pouco hoje. A apuração é algo que tem que ir devagarzinho pra gente descobrir tudo. E a seguinte informação que hoje o pessoal lá do Rio Grande do Sul, da revista Colorado, deu, que o futebol português tem interesse no José Aldo. Isso despertou umas curiosidades e foi atrás. A questão é, o José Aldo é um jogador que tem contrato com o Inter. Até, tem mais três dias de contrato com o Inter, até dia 30 do 6. Ou seja, ainda é um jogador do esporte clube internacional, pertence ao Guarani de Palhoças. Mas existe mais de um clube interessado em o José Aldo. Segundo o empresário Sandro Zardo, são três clubes do futebol brasileiro, incluindo o Atlético. O Atlético está bem cotado na negociação, mas existem concorrentes dentro do futebol brasileiro e mais três times de fora. A revista Colorado diz que existe o interesse do futebol português. Aí existem alguns pontos nessa negociação pra gente entender. Existe essa concorrência. Como o Atlético vai lidar com essa concorrência? O Atlético busca jogadores exatamente desse perfil. Jogadores jovens, jogadores com potencial, jogadores que estão numa situação em litígio com seus clubes, tentando sair dos clubes, tentando achar um novo clube, outros jogadores do mercado, pra você entender mais ou menos a situação. Ferreirinha, numa situação parecida. Tava brigando com o Grêmio, o Atlético lá tentou trazer ele. Não é tão fácil o Atlético estar de olho na situação, mas é uma briga considerável entre o Ferreira e o Grêmio. O Fabinho, atacante do São Paulo, não foi uma notícia que saiu na mídia, mas eu descobri essa informação essa semana falando com o empresário dele. Outro jogador que tá em litígio com o clube, tá brigando com o clube, não se sente valorizado. O Atlético chegou a consultar o Fabinho, um jogador também de muito potencial, formado em Cotia. Um jogador que ajudaria muito o ataque do Atlético, mas também deve pro futebol europeu. Então o Atlético busca jogadores desse perfil, que estão deixando seus clubes, que estão brigados com seus clubes. Então o José Aldo encaixa certamente nesse perfil. Agora é entender como o Atlético vai concorrer, como o Atlético vai entrar nessa concorrência. O seu furacão não costuma fazer leilão, o furacão não costuma entrar em grandes concorrências. É algo muito direto assim. Então vamos ver se o Atlético vai querer entrar nessa briga pelo José Aldo e se vai vencer essa disputa. Afinal, você tem outros concorrentes do Brasil e de fora do Brasil. Aí você me pergunta, Thiago, vale a pena toda essa briga pelo José Aldo? O José Aldo que é um jogador com muito potencial, mostrou isso onde passou, mas nunca quis ter uma sequência. Cara, eu pensaria bem, assim, depende muito dos valores, se o Atlético vai ter que gastar. Se o Atlético não gastar nada e conseguir trazer o jogador, perfeito. Acho que o Atlético hoje é até um lugar, um destino que o Guarani de Palhaças quer ver o José Aldo pelo potencial de venda que o clube vem mostrando nas últimas temporadas. Mas eu acho que se tiver que pagar um grande dinheiro para ter o jogador, não sei se vale a pena. Porque é um jogador, como eu falei, de muito potencial, que entre as partidas do José Aldo realmente se impressiona, mas não consegue ter sequência. Tanto que não ficou no Palmeiras, onde era a camisa 10 dessa geração que está aparecendo agora, era para o José Aldo estar aparecendo agora, junto com outros jogadores. Gabriel Menino, Patrick de Paulo. Então, era o momento do José Aldo estar estourando junto com seus companheiros de geração ali no Internacional. Também conseguiu pouquíssimos minutos. Então, existe talento, mas falta com a instância. Agora é entender como vai sair essa negociação, o desenrolar nessa negociação. Mas a informação que eu trago é mais clubes que querem o José Aldo, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Agora é entender como o Atlético vai seguir. Beleza, rapaziada? Plantãozinho, estamos indo atrás de outras notícias. Raim Alvarado, situação do Ligão. Enquanto eu for descobrindo, eu vou publicando aqui para vocês, para a gente sempre estar bem informado em relação ao Atlético. Beleza? Tamo junto. É nóis.